Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, espero que todos estejam bem e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como será a nossa sexta-feira e é isso gente, fique com o vídeo saíram 7 pizzas para fazer agora seguidas, mas não são do mesmo pedido tem que fazer rapidinho para dar tempo de entregar todas no prazo tem uma que é até com o horário marcado aí a gente vai fazer o máximo aqui para não atrasar os pedidos são quatro bordas de requerido vou fazer primeiro essa aqui tradicional e depois eu faço as outras quatro de requerido hoje eu fiz 15 massas, estou deixando algumas descansarem fora, porque o jeito que saiu aqui saiu todas as massas que eu tinha, que já estava feita antes, sabe? daí eu estou deixando para experimentar fora mesmo daí quando é assim, se não sair, provavelmente ela vai durar menos, né? na geladeira, quando colocar depois só na fermentar direto vou fazer aqui a borne aí 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 Os bacons que eu vou precisar eu já coloquei ali no forno. Os bacons que eu vou precisar eu já coloquei no forno. Aí quando tá assim muito rápido por fazer as coisas rápidas eu não consigo fazer e falar, mas eu fico meio insocial. Oi? Pra metade. Sai uma pizza inteira também, certo? Tira esse sal daí por favor. Faço a treinada abdominal. Ontem eu não sei que minha barriga tá doendo agora. Eu faço força pra empurrar aqui. Olha. Tô ficando até com calor já. Aqui tá frio hoje, mas aqui com o forno ligado né, e eu trabalhando rápido eu fico com calor. Eu tava me preparando ali ainda, era seis e pouco ainda nem tinha aberto que já começou a sair os pedidos. Daí já liguei o forno, terminei de fazer a cebola, terminei de fazer o molho, aí já fiz o brócolis né, porque já sabia o sabor que ia ser as pizzas. Descongelei o frango. Fazer o máximo pra chegar na casa do horário. E o ronho aqui já tá saindo mais pedido junto. É sempre assim, né? Começa o ronho e quase todo mundo fica com fome no meu horário. E hoje a semana foi meio fraca né, a gente já cheguei e deu dez. Dez pizzas em três dias. Pronto, agora que eu vou começar a rechear eu vou tirar aqui o excesso de farinha. Vou lavar minha nó rapidinho que eu não gosto de trabalhar com a mão assim. Confirmar os sabores com o brilho pra não fazer errado, mas eu sei que tem uma calabresa. Tô usando uma balança hoje que é mais velha que eu e agora ela resolveu não ligar. Que legal! Olha! Tá sem a tampinha de trás, daí a pilha fica caindo. Mas aí ela tá funcionando né, e as outras não tá. Quanto? É uma calabresa, uma brócolis, uma frango... E o soré. O soré. O soré. O soré. Ok. Um monte de moçarela, vou pegar 400 gramas de moçarela aqui. Você tira aqueles bacon que estão ali para mim, por favor? Deixa fora de doadeira que está meio congelado esse bacon. Vou fazer agora a de frango. Esse aqui é um pedaço de tomate. Como é da promoção, vai um pacotinho e meio, eu já deixei porcionado. Só tenho que soltar ele bem depois. Vou terminar de entrar, para que a galera você pause. Vou soltar aqui o prango. Olha o rosto. Nunca acho na hora que está fazendo, só acho que não está fazendo. Tem muita quantidade. É. Eu fico mexendo para ver se eu acho, mas é difícil. Agora vou colocar aqui 250 gramas de catupiry. Esse catupiry eu acho que eu não abri tanto, por isso ele não está com aquela fita bem grossa. Agora vai para o forno. Agora vai para o forno. Tchau. É o brócolis no mesmo também? É. E aí a loquinha. Ó, a frango catupiry, a brócolis, mussarela e a calabresa. Tá bem quente embaixo, né, porque a gente deixa em cima do forno. Agora terminar de embalar pra mudar pra entrar. Resultado da meia mexicana, meia bão. As outras já estão ali embaladas, só colocar na bag e tchau. Já tem mais pedido, hein. Vou preparar agora um pedido que saiu no iFood, que eu vou ter que chamar entregador porque o Júnior tá na rua, né. Meia peperoni e meia Dom Carvalho 2. Já descongelei o frango ali, acho que dá pra vocês verem, né. O peperoni também já tá aqui. Ele descongela bem rapidinho, então é só eu tirar o saquinho, né, eu lavo o saquinho e deixo ele assim em cima da mesa e já, eu uso ele meio congelado já, né. E como ele é fininho, ele descongela bem rapidinho no forno aí nem precisa. Porque ele queima fácil também, né. Então ele congelado é até bom. Ó. Vou pegar o molho aqui. Como é Dom Carvalho 2, então é com um catupiry. Vou pegar o 30 gramas aqui de paulito. Ó, deu 80 gramas certinho. Só picar aqui agora. Vou fazer assim meio que meia lua porque é mais fácil de espalhar, né. Não fica perigo de ter muito um pedaço só. Tem cliente mandando mensagem, mas eu vou esperar terminar isso aqui pra eu pegar o leão. Vou pegar aqui 150 gramas de mussarela pra parte de peperoni. Se ela tá meio junta daí, fica até difícil de pesar. Vou colocar aqui o peperoni. Dessa vez que comprei o peperoni, vem uns peperoni meio feio, meio quebrado. Geralmente vem bem bonitinho. Aí eu não joguei fora, né. Eu deixei. Fazer o quê? Olha só um pedacinho aqui. E aí vou completar ali com 150 de... Nossa, essa balança tá quebrando, gente. Pelo amor de Deus. Vou comprar uma balança nova. Nem que seja daquelas mais caras, mais parceladas. Que essas balanças estão me deixando doidas, né. A mais nova que tinha parou de funcionar de ver. Não tá pegando nem a pau. Nem com reza brava. Pronto, agora vou levar pro forno. Ó. Agora vou levar lá pro forno. Ó, pessoal. Acabou saindo muitos pedidos juntos. Não consegui gravar tudo, mas ó. Fiz aqui uma bauru. Uma calabresa 2 com cebola. E tá indo pro forno mais essa aqui, ó. Que são pedidos diferentes, mas vai sair tudo junto. Pessoal, vou preparar mais um pedido agora. Que são duas pizzas e um broto. Ó, eu tava toda perdida com os pedidos saindo. Daí eu nem sabia o que era pra fazer. Eu peguei um pedaço de papel e fui escrevendo pra eu não me perder. Daí agora é esse aqui. Os outros eu já fiz. É uma meia frango com mussarela. Meia frango com catupiry. E uma meia toscana, meia mexicana e um brotinho de Kit Kat. Daí agora eu vou preparar ele. O Junior saiu pra entrega com os outros dois pedidos. Aí eu cheguei e fiquei doida. Eu tive que dar um prazo bem alto porque todo mundo pediu na mesma hora. Tô achando que eu vou abrir pizza. Até que joguei parinho. Sai pedido na mesma hora e a gente fica doidinho. Impressionante. Cadê? Joguei o papel pra lá. Como é que eu vou abrir? É uma frango. O frango já tá aqui descongeladinho. Teve um cliente que veio fazer um pedido agora. Eu acho até que era daqui da rua. Foi pedir um brotinho doce. Daí ele queria de morango. Aí não tinha morango. Porque tá difícil de achar morango aqui. Quando acha tá caro e vira estragado. Daí peguei e falei pra ele que não tinha né. Daí ele, ah então pode ser M&M. Daí eu falei pra ele que M&M não ia dar. Por que que aconteceu? Eu não quis nem contar pra vocês. Porque eu fiquei brava viu. Fui guardar um presunto na geladeira. E aí o presunto caiu em cima do pote de M&M. E a geladeira tava aberta né. Caiu em cima do pote de M&M. Que o M&M caiu em cima do outro pote. Quando foi ver estourou o pote de M&M no chão. De vidro. Com o M&M cheinho. Tinha acabado de abrir o M&M. Olha essas balanças viu. Tão um pouco maluco. Eu preciso comprar outra urgente. Tá com a pilha novinha não tá ligando. Que sacanagem é essa rapaz. Puxa. Ai insisto. Vai ter que ser no olho. A outra balança tá lá dentro. Mas só de raiva vamos fazer no olho. É. Meia franca tupirina e meia franca mussarela. Daí já aconteceu gente. O M&M né. É. Caiu tudo no chão. E nessa que ele caiu. O pote de azeitona também caiu. E vazou todo o líquido. Daí vazou o líquido em cima do M&M. Nossa. Mas na hora só faltou eu chorar. Que é um pacote de M&M. Se eu não me engano tá 50 reais. E foi o pacote todinho pro lixo. E só os coloridinhos no chão. Todo molhado de líquido de conserva de azeitona. Nossa. Tem que acabar mesmo isso aí. O que aconteceu. O Júlio ficou bravo mesmo. Nossa. Mas o que eu podia fazer. Já tinha. Já tinha andado. Nossa. Fiquei mal. 50 reais pro lixo. Azeitona pelo menos não perdeu né. Mas o que era mais caro era o M&M. Daí a gente ficou sem. Porque tinha acabado de comprar. Daí eu acabei não comprando mais. Daí agora acabamos de perder uma venda né. Fazer o que né. Agora já foi. Vou levar pro forno. Se as balanças não funcionarem. Deve ser sinal pra eu parar de pesar as coisas fazendo oito. Ai meu Deus. A gente quando tá assim fica procurando sinal nas coisas. Aí agora meio mexicano, meio toscano. Mas perder assim as coisas é muito triste. Nossa. A gente vê as coisas muito triste. Ainda mais M&M né. Que é chocolate. Gostou pra caramba. Adoro mesmo. E perdemos. Vou colocar um pouquinho de sarau aqui. Vou pegar mais. Tá com o saquinho ali. E depois. Não sei o que eu fui fazer. O presunto ele caiu de novo. Eu falei não. Não tá pensando não. Esse presunto veio para os meus sonhos. Eu vou colocar aqui meia latinha né. O bacon eu já preparei. E aqui desse lado eu toscano. Comprar uma balança daquela grande. Aí faz uma outra mesa. Só para montar as pizzas sabe. Daí deixa a balança lá. E eu vou com a pá em cima. Vou montando ela em cima. Aí fica bom. Eu não me sinto segura fazendo assim não. Sem pesar. Mas tava achando que isso ia acontecer qualquer hora né. Porque as balanças tudo velho. Comprei uma faz pouco tempo e já quebrou. Não presta não. Ó vou levar por fora. Tá aí certinho também ó. Terminar de abrir aqui né. Deixa eu ver o tamanho que ele tá. Sobe mais pouco. Vou furar. Eu vou passar creme de leite e vou levar para o forno. Ó pessoal. Já terminei ali de fazer a pizza salgada ó. Já sei a doce aqui também brutinho ó. Como fica bem assadinho. Colocar aqui na forma. Vou cortar em seis pedaços né. Que é o que a gente costuma cortar. Deixa eu ver o chocolate tá aqui. Ele ainda não tá bem durinho. Então eu vou mostrar para vocês. Bem molinho né. Ó. Essa é a meia toscana. Meia mexicana. Já ficou pronta. Vou ligar o flash aqui para vocês verem melhor. Essa é a meia frango catupiry. Aqui frango com mussarela. Ficou bem legal a pizza. Essa aqui tá funcionando pelo menos. Vou colocar aqui cento e cinquenta gramas né. De chocolate. A pizza vai ser de kitty cat. Já tô aqui com meus dois kitty cats que eu vou precisar né. O Junior já deve tá voltando da outra entrega. Daí ela vai pra essa aqui. Por enquanto não saiu mais. Só que como saíram muitas de uma vez né. Eu acabei tendo que dar uma pausa programada no iFood. Então não sei se. Quando eu faço isso parece que depois não sai mais pedido no iFood. Vamos ver como é que vai ser né. Enquanto só saiu um no cardápio digital mesmo. Não foi direto pelo iFood. Vou pegar ali minha colher. Vou espalhar aqui o chubatinho. Pronto. Vou cortar aqui ó. Eu corto no meio né. Aí eu tiro um pouquinho. Porque como é broto. Depois eu fico sem aquela partinha né. Pra pincar. Daí eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui os pedaços certinho. Daí esse aqui que sobrou eu corto no meio. E coloco nos pedaços né. Daí o que sobrou eu vou ficar também. Junto com as outras partes que eu tinha deixado. Pronto. E esse é o resultado né. Do nosso brotinho de Kit Kat. Agora eu vou embalar todas as pizzas. A outra tá ali já né. Como vocês podem ver. Ali. Eu vou embalar. E vou esperar o Junior chegar pra entrega. Ó pessoal. Reiniciando todo o sistema agora. Deu um tempinho antes de um pedido e outro. Daí eu dei uma ajeitada aqui. Tirei toda aquela farinha que tava em excesso né. Os ingredientes que eu não estava utilizando. Daí agora saiu esse broto. Guarda tradicional. Meia quatro queijos. Meia calabresa. Essa é uma cliente que sempre pede. O único problema dela é que ela mora um pouquinho longe. Daí a entrega pra ela sempre demora. E ela sempre pede um broto. Ela sempre pede a mesma coisa. É um broto. Meia quatro queijos. Meia calabresa. Mas ela já é cliente nossa há um bom tempo já. O Junior foi entregar agora num bairro um pouquinho distante também. Mas não tanto. Daí eu dei uma ajeitada nas coisas. Fiz mais molho porque o molho tava acabando. Daí ficou até. Tá até quente aqui o molho ainda. Mas já tá prontinho. Daí eu não posso esquecer de jeito nenhum de comprar molho amanhã. Porque acabou meu molho. Se de repente esse molho acaba aqui. Daí eu vou bater tomate e fazer. Porque não tem jeito não. Eu fiz o que deu pra fazer render. Eu fiz com os que tinha aqui. E hoje eu fui no mercado. Eu olhei pro molho. E não comprei. Olha. É dose. Porque as coisas estão tão caras. Que às vezes a gente fica com dó de comprar as coisas. Mas não pode ter dó. Porque senão acaba dando problema. Acaba faltando e a gente fica sem. O catupiry mesmo hoje. Tava 60 reais gente. Tá triste mesmo as coisas. Subiu de uma maneira que. Tomate tava 7,80. Aquilo. Tomate salada né. Mas o outro tava com o mesmo preço também ó. Esse aqui eu não coloquei nem um pouquinho de colorado. Tomate. Ele tá meio laranjinha né. Com falta de tomate. Tirar aqui essa farinha. Eu preciso lavar o processador que eu cortei cebola. Porque a minha calabresa tá acabando. Só tem mais um pouquinho. Só dá pra mais uma metade. Vou pegar aqui 100 gramas né. De calabresa. E agora eu tô refogando gente. A cebola e o alho. Eu tinha parado de refogar. Porque eu achava que não fazia diferença. Aí. Eu comecei a ver que faz diferença assim. Daí eu voltei atrás. Porque as coisas assim né. A gente muda. Depois a gente vê que não tá dando certo. Aí a gente volta. Não tem problema nenhum. Vou pegar 75 gramas aqui de mussarela. Daí eu refoguei alho, cebola. Deixei dar uma douradinha né. Daí eu bati o tomate. Pro molho. Tudo certinho. Vou colocar aqui o provolone e o parmesão. Isso eu não peço. Porque eu sempre tô acostumada. Esse daqui eu tô acostumada fazendo o olho. Os outros que não. Querendo ou não. Esses queijos eles rendem mais também. Não sei. O meu café ainda sem. Ainda tem um restinho aqui ó. Vou passar o. O rolo nele pra. tirar tudo. Ela pediu um broto e uma coca. É exatamente o mesmo pedido que ela fez da última vez. Daí eu nem precisei pensar muito com taxa de entrega nem nada. Só copiei a última mensagem e mandei pra ela de novo. Falei o tempo né. E ela sempre manda uns emojis assim né. Parece que ela é bem legal. Aí ele é prontinho. Já coloquei certinho. 50 gramas. E agora a cebola. Eu cortei acho que umas 7 cebolas hoje. Chorei. Nossa. Chega dói. Às vezes dói até a garganta. Cortei no processador né. Mas mesmo assim na hora que vem assim. Nossa. Deixa a gente bonzinho. Ó. Ficou assim. Daí agora eu vou levar lá pro forno. O forno tá quente ó. Tá 339 embaixo e 402 em cima. Então ele provavelmente vai assar de uma vez só. Ó. Não dourou os outros que a gente realmente dourou. Deixa eu pausar aqui a esteira. Pra ficar mais silencioso aqui pra vocês né. O Júnior tava mandando mensagem aqui. Quem pediu as últimas 3 pizzas agora que foi 2 pizzas e 1 groto era o seguidor nosso. Ai que legal. Espero que ele goste das nossas pizzas. Ó. Nem deu pra fazer com mais carinho. Mas eu sempre faço padrão né. Então acho que ele vai gostar. Se Deus quiser ele vai gostar e vai virar nosso cliente. E mais pra frente parece que ele tá pensando em vender também. Esse foi o resultado do nosso brotinho. Meia 4 queijos. Meia calabresa. Acabou de sair mais um pedido e eu vou preparar aqui pra vocês. É um broto. Um bordo tradicional. Vai ser sabor de ouro branco né. Com a base de chocolate preto. Com o bombom ouro branco. Tô aqui abrindo a nossa massa né. De brotinho. Joguei muita farinha. Joguei muita farinha. Depois eu vou tirando também. Mas as vezes se você jogar um pouco mais de farinha abre mais rápida a massa. O problema é que as vezes acaba acumulando. O problema é que as vezes acaba acumulando. Depois você vai abrir um pedido e o outro vai acumulando. Passando no meio papo. O Junior acabou de falar aqui pra mim que os seguidores né. Lá do Jardim Bandeirantes. Eu tenho certeza se é isso. É a Ana e o Márcio né. Que legal. Mais um cliente. E mais um Márcio né. Que a gente tem um outro cliente também que é Márcio. E pra quem não sabe o Junior o nome dele é Márcio né. É Márcio Junior. Daí é só os Juniors. Tem um outro também né. Que pede aqui com a gente. E agora é esse. Espero que ele tenha gostado. Fala que assiste nossos vídeos que tá sempre acompanhando né. Legal. Estou com pouco creme de leite. Porque eu só tinha um. E eu queria fazer estrogonofe. Daí eu coloquei um pouco de creme de leite. E pra dar uma inteirada eu coloquei um pouquinho de leite. Mas. Só pra não gastar né. Todo o creme de leite que eu tinha. Eu fiquei com medo de sair alguma pizza doce. Daí saiu agora. Ainda bem que eu não usei tudo. Porque fazer sem. Acho que ia dar problema. Uma vez eu tentei fazer de outras formas. Não ficou legal. Ó. Abriu agora. Aí eu vou furar. É o terceiro brotinho da noite. Vou pegar meu pincelzinho. Meu creme de leite. E vou levar para o forno. Vou abrir aqui o chocolate. Eu utilizo cinco unidades tá. Pro brotinho. E dez pra pizza normal né. Grande. Vou pegar meu pincelzinho. Ai mas gente. Como perdeu qualidade né. Perdeu qualidade e ficou mais caro. Antes era mais chocolate. Agora é a cobertura. Vem tudo mal acabado assim ó. Quebrado. Às vezes vem todo amassado. Tá. Se eu não me engano. Cinquenta e seis e pouco. Um pacote desse de bombom. E vem cinquenta. Tá mais de um real. Ó. E ele quebra. Antigamente era tão melhor. Estou bom. E não estou dizendo que é ruim né. Que ainda é gostoso. Mas. Que perdeu a qualidade. Perdeu. Perdeu qualidade e aumenta o preço. Mas eu ainda prefiro ele que o sonho de valsa. Eu gosto mais de outro. Daí eu já deixei cortadinho aqui. E agora é só esperar a massa assar. Ó pessoal. Já sei aqui a massa do brotinho ó. Ficou bem assadinha. Vou colocar aqui na forma. Na forma não. Na embalagem né. Vou cortar em seis. Na hora que ela assar ela fica um pouco crocante. Mas depois ela fica macia tá. Mas. Se dourar muito. Se ficar mais tempo no forno. Daí ela fica crocante mesmo. Só que o que acontece é que ela pode ficar dura depois que esfriar né. Esse que é o problema da pizza doce às vezes. Vou colocar aqui cento e cinquenta gramas de chocolate. Tô ordenhando aqui o saquinho. Que ele não tá muito mole não. Que tá frio aqui em Mogi né. Daí. Que eu não deixei muito tempo em cima do forno. Tem gente que já deixa direto em cima do forno sabe. Mas eu. Eu não gosto não. Porque. Vai que não sai né. Ficar na temperatura do negócio sem tá saindo. Hum. Não acho muito legal né. Espalhar. Quando é forno a lenha por exemplo. Às vezes deixam o chocolate perto do forno né. Na porta assim na boca do forno um pouquinho próximo da boca. Que aí ele sempre fica molinho. Na pizzaria mesmo que a gente foi na segunda. O chocolate ficava próximo. Aí a gente comprou pizza de brigadeiro né. Comprou não. Foi no rodízio mesmo. A gente comeu pizza de brigadeiro. Só que parecia que era esse mesmo chocolate aqui. Só que com. Com granulado. Teve um bolo também que eu comi ontem. Comprado. A cobertura parecia essa. Essa mistura aqui. Eu já usei mesmo. Já fiz bolo em casa e coloquei ela de cobertura. Não fica ruim não. Claro que se fazer um brigadeiro fica melhor né. Digamos assim uma emergência. No caso de não ter uma cobertura. Fica bom. Fica ruim não. Porque esse chocolate ele não é muito ruim né. E é de uma marca boa também. Tem alguns produtos. Tem até chocolate nobre né. Deles que é bom. Ó. E esse foi o resultado do nosso brotinho. De ouro branco. Se o ouro branco não tivesse tão quebradiço. Seria mais fácil né. Ficaria mais bonitinho. Mais certinho aqui os pedaços. Mas como ele está quebradiço assim. É o que tem por agora. Ficou bem legal. Último pedido da noite. Saiu agora. Eu falo isso porque. Ele saiu e aí. Já deu tempo de a gente fechar né. Já deu duas horas. Aí vou mostrar aqui para vocês ó. É uma pizza meia marguerita. Não. Inteira marguerita né. Com borda de catupiry original. Magicamente apareceu um tomate ali. Que eu tinha esquecido de cortar também. Porque a minha cabeça. Meu olhinho às vezes é bem mole. Aí eu aproveitei ali. Cortei. Acabei de abrir um catupiry. Esqueci de filmar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Mais ou menos como que eu corto ó. Mas eu não sei se vai focar ó. Eu corto ele pontiagudo né. Eu não corto ele reto. Para ele ficar. Naquele tirinho que. Eu estou deixando agora. Vou colocar aqui. 150 gramas né. Da borda. Ó. Se você vai mais rápido. Ele fica aquele jeito. É o bico folha né. Se eu não me engano. Que fala na confeitaria. Não deixei ele tão grosso. Deu 157. Porque o Junior gosta dele mais ou menos. Mas aí também vai depender da. Da pressão né. Que a gente coloca. Quando a gente aperta. Vou fechando bem aqui agora né. Vou colocar 350 gramas de mussarela. Já que não vai colocar o parmesão né. Normal seria 300. Vou pegar aqui o nosso molho. Fique com tanto medo do molho acabar. Acabou que sobrou ó. Ainda sobrou quase meio pote para amanhã. Mas eu vou ter que fazer né. Porque não dá para. Começar um sábado com meio pote de molho. Não posso esquecer de comprar. Já estou ali fazendo a lista de compras. Para a gente. Não esquecer de comprar nada. Vou pegar aqui a mussarela. E a Lívia tinha falado aí. Que os. Inscritos são do Jardim Bandeirantes. Não é. Jardim Bandeiras. Ah Bandeiras. Ou das Bandeiras. Ah nem você sabe. Não é um dos dois. Mas Bandeirantes não é não. É. É que aqui em Mogi tem alguma coisa de Bandeirantes. Tem? Tem. Canal de Esportes. Ah meu Deus. Ah gente. Eu estou percebendo nos vídeos agora. Que eu falo muita coisa errada. Eu falo coisa contrária. Eu falo. Ai. É. Cada pérola. O Júnior está lá editando. Ele me chama. Para eu ouvir as coisas que eu falo. Ai eu dou risada. Tem umas que eu fico. Meu Deus. Como pode. Mas é assim mesmo né. É o meu jeito. Estranho de ser. Vou colocar aqui o tomate. Esse tomate é um tomate só hein. Que é bastante fatia. Uma para cada. Para não dar briga. 2, 3, 4. Faltando aqui. E vou colocar no meio também. Só para não ficar assim. Ficou assim. Agora eu vou levar pro forno Ó, pessoal, esse foi o resultado Da nossa última pizza da noite Uma pizza margarita Ficou bem bonita, coloquei bem certinho Os manjericões, ó E agora, só terminar, né? Vá lá pra mandar pra casa do cliente E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a nossa sexta-feira Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Até o próximo vídeo, gente Tchau